O significado de Tatooine lembra de que a pessoa deve fixar os seus próximos passos em apenas uma ideia, não ficar pensando em muitos objetivos de uma vez. A pessoa precisa planejar muito bem os seus próximos passos para que ela possa alcançar o seu objetivo. Além disso, o símbolo do Tatooine lembra de que a pessoa irá encontrar vários obstáculos, mas não pode desistir. Ela deve solucionar esses obstáculos para que ela possa avançar em sua jornada de vida. O símbolo do Tatooine está lembrando de que a vida da pessoa, ela irá passar por algumas turbulências caso ela queira alcançar o seu objetivo. Viver a fazer escolhas irá fazer parte da jornada de vida da pessoa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Tchau, tchau.